Música Olá pessoal do canal animais meus roedores Hoje eu vou trazer um vídeo que eu mostrei essa novidade A minha coelha aquela preta e branca Teve dois filhotinhos pessoal Mas vocês podem perceber que só tem um aqui tá Porque o outro morreu infelizmente E só sobrou esse Então deixe seu like aqui no canal tá E se inscreva Pessoal infelizmente só sobrou ele Ele é preto E embaixo rosinha que vai ficar branco né É Então foi esse o vídeo só mostrando ele que nasceu Oi pessoal tudo bom com vocês Só nasceu ele Foi esse o vídeo né Porque tinha dois aí um morreu e foi só ele né Só ficou só ele ó Pretinho bonitinho Pretinho e atrás branco né Na barrinha dele branco Não vou pegar ele porque ele tá muito novo É Olha pessoal Quando eu acho Quando ele tiver mais grandinho né A minha irmã pode até trazer ele um pouquinho grande É Pra vocês verem como que ele ficou Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau 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 Tchau